Nicolo de Ângelo. Pai? Will? Nicolo, o que você tá fazendo aqui? Ah, aproveitando a Bienal, por sinal a gente conversa depois que eu tenho que ir lá na sessão de autógrafos. Por que você não avisou que veio pra cá? Eu fiquei preocupado. Desculpa, não sozinho. É que a Persephone analisou tudo, me avisou tudo de última hora, eu não tive tempo de fazer nada, eu não tive tempo de tomar um cafezinho, eu sonhei pra sessão de autógrafos, aí eu já tinha mandado uma mensagem avisando que eu vim parar aqui. Desculpa. Tudo bem, Trevinha? Tudo bem o caramba, vocês gastaram mil dólares já? Mil dólares? Vocês gastaram mil dólares aqui? Olha, em nossa defesa, isso aí foi gasto com hotel, com os ingressos, transporte, esse tipo de coisa. Peraí, então vocês não compraram nada por aqui ainda? Não. Duzentos reais em livro. Duzentos reais? Isso foi a Persephone. Olha, duzentos reais dá tipo uns cinquenta dólares, mais ou menos. Olha, pai, você deveria ficar feliz, porque aqui tem várias promoções de livros, então a gente vai pegar menos em livros. E por sinal, agora eu tenho que ir lá na sessão de autógrafos. Ei, peraí, Diângelo, você comeu? Ah, ah, é Diângelo Solace, tá? Ah, comer não é necessário. Eu tenho que ir pra fila. Ei, sozinho, quer ir comigo? Aí a gente pega um lugar, pega alguma coisa pra comer. Você tem que provar pão de queijo brasileiro, muito bom. Tá bom. Antes... Onde é que é a Persephone, tá? Ah, a última vez que eu vi ela, ela tava indo pra lá comprar livro. Ah, então eu vou atrás dela... Antes que eu fique falido. ... ...